O que é que é fé? O que é que é fé? O que é que é fé? O humano que está trancado tem fé O humano que está trancado tem fé O que é que é fé? 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 O que é fé? O que é fé? O que é fé? O que é 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 fé? O que é fé? O que é fé? O que é fé? Que já tem, não quer ser mais de mim em que quer dizer Não quer ser mais de mim e que quer dizer Não quer ser mais de mim E que quer dizer